É o top do automotivo, só grave destruidor DJ Pablo, MG, botando o maior terror Toma mané, toma mané O grave bate forte, é melhor voltar de ré Toma mané, toma mané Toma mané, toma mané Toma mané, toma mané O grave bate forte, é melhor voltar de ré Só produção sinistra, DJ Pablo apavora Aqui quem manda é nóis e a concorrência chora Só produção sinistra, DJ Pablo apavora Aqui quem manda é nóis e a concorrência chora Qualidade impecável O som toca limpinho Grave do DJ Pablo, apapando o seu sonzinho Qualidade impecável O som toca limpinho Grave do DJ Pablo, apapando o seu sonzinho O som toca limpinho O som toca limpinho O som toca limpinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.